Para obter mais informações, não se esqueça de curtir e subscrever no canal social media Gementive e clica também no botão de notificação. Olá telespectadores, bem-vindos novamente ao programa Cepalpena ZMN. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar-vos as últimas informações ocorridas na comunidade e dos países de língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. O Parlamento timorense aprovou cerca de 300 milhões de dólares adicionais ao valor global do Orçamento Geral do Estado para 2022. O aumento representa um crescimento de quase 18% no valor global do Orçamento Geral do Estado de 1.675 milhões de dólares para cerca de 1.975 milhões de dólares. Corresponde a um total de 110 propostas de alteração ao texto do governo analisadas. Estas propostas fazem parte de um leque de 150 que foram apresentadas anteriormente. Agora terão que ser votadas durante esta semana, antes mesmo da votação final e global do diploma. O maior aumento registrou-se no Orçamento proposto para o Ministério do Turismo, Comércio e Indústria, que subiu para 91 milhões de dólares. Este valor divide-se entre os programas de turismo e de investimento e diversificação econômica. Quanto ao Orçamento do Ministério da Administração Estatal, vê o seu orçamento triplicar para 100,1 milhões de dólares. Destina-se à descentralização administrativa e poder local. Há ainda um aumento de 40 milhões destinados ao desenvolvimento rural e urbano, referente ao programa da Secretaria de Estado de Cooperativas. As dotações para todo o governo sobem 41,8 milhões, nomeadamente para o Programa de Igualdade do Gênero e Inclusão Social. O mesmo se sucede com o Programa de Investimento e Diversificação Econômica. Destaque ainda para cerca de 27,5 milhões de dólares adicionais para a Petrolífera Estatal, a Timor-Gap e 20 milhões para a Benceteli. Já 2,5 milhões se destinam à Autoridade Nacional de Petróleo e Minerais. O Timor-Leste continua a acelerar o processo de vacinação contra a Covid-19. 61,3% dos maiores de 18 têm a vacinação completa, registrando-se uma diminuição de casos de infecções. O Boletim Epidemiológico Semanal, divulgado no dia 15 de dezembro, indica que o país tem atualmente apenas 4 casos ativos, 3 em Delhi e 1 em Lauten. Desde o início da pandemia, Timor-Leste registrou cerca de 20 mil casos de infecções com Sars-CoV-2, com 122 óbitos. O número de hospitalizações registrou até o momento 667 casos acumulados desde 1 de março. Na última semana, não foi reportada nenhuma hospitalização. A taxa de positividade é atualmente de 0,2% dos testes realizados pelo Laboratório Nacional. Em relação à vacinação, as autoridades administraram cerca de 40 mil doses, com cerca de 650 mil pessoas com mais de 18 anos, aterram pelo menos uma dose. Já cerca de 462 mil contam com a vacinação completa. Em Covalima e Viqueque, a porcentagem de maiores de 18 anos, com pelo menos uma dose é de 96,1% e 93,5%, respectivamente. A vacinação completa chegou a 77,4% em Delhi, 74,2% em Viqueque e 72,3% em Bobonaro. A Covid-19 provocou cerca de 5,3 milhões de mortes em todo o mundo, entre mais de 264 milhões de infecções registradas desde o início da pandemia. Em Moxambique, a situação em Cabo Delgado continua muito delicada e sem perspectivas. Os participantes numa videoconferência realizada por seis organizações não governamentais portuguesas consideraram que a situação na província de Cabo Delgado continua sem perspectivas de resolução. A iniciativa da Cáritas Portuguesa, entre outras instituições, visou debater a trágica situação humanitária na sequência do conflito armado ocorrido naquela região desde outubro de 2017. A situação de grupos armados em Cabo Delgado teve como resultado mais de 3.100 mortos e 800.000 deslocados internos. Entre elas, figuram 27% de mulheres e 52% de crianças, segundo a Organização Internacional.